Oi galera, está começando mais um vídeo pancada aqui no meu canal pra vocês e Laira, fala pra eles o nome do seu canal novo Isso, e tem que dar muito like Ô Laira, agora é o seguinte, você sabia que o urso tá lá em cima daqueles quartos? Eu ouvi uns barulhos, e sabe o que eu pensei? Que tal você pegar uma arminha de brinquedo e atirar no urso escondido pra assustar ele? Ah, com esse? Isso, com esse aqui mesmo Ah, com esse eu vou matar o urso? Não, não pode pegar o urso não Não? Não, é escondido, você só vai assustar ele, tá bom? Isso, aí você vai fazer, ó Assim com ele? Isso, pega aí, vamos ver se você sabe Segura aí, ó, você vai apertar esse botão aqui, ó É, aperta pra cá, vamos ver se você sabe Põe o dedo aqui, ó Calma aí, cadê seu dedo? Vamos ensinar ela, galera A mira pra lá, aqui Ó, agora puxa pra trás Aê, galera, parabéns Só que tem um problema, olha lá, galera Ela jogou na piscina, olha Nossa Agora você vai ter que fazer isso no urso, tá bom? Tá bom, eu vou lá em cima Isso, vamos lá ver o que ele tá fazendo? E é isso, galera Galera, a minha irmã vai atirar com a arminha de brinquedo no vídeo de hoje Vai ser muito engraçado É, tudo que a gente vai acordar hoje Vai acordar, vou fazer assim Ó É isso Isso, pá, né? Assim, pá Aê Isso, assim, pá Vamos lá, galera É isso aí, galera Laira, você vai fazer um treinamento ali na porta, viu? Aquela de vidro aí A mira e pá Vai Aê, meu Deus Meu Deus Galera, olha isso daqui Parabéns, Laira Pode pegar Que agora a gente vai atirar no urso, tá bom? Tá bom Você vai recarregar? Eu carregar ele Tá, ó, já carrega aí Topo Isso Põe aí pra deixar preparada pro urso Tá bom Deu certo? Deu certo Isso, agora vamos Vamos lá em cima? Vamos Vamos Laira Onde será que ele tá? Você acha que ele tá lá? Não pode Você vai abrir Mas a gente tem que coisar escondido Ele não pode ver Não Vamos dar a volta E atirar na porta, galera Verdade, vamos lá Vem, vamos lá ver se o urso tá aqui no outro quarto, tá bom? Devagar, senão ele vê Peraí, a gente chegou, Laira Será que ele tá aqui? Tá Vem, vamos espiar Tá aí? Tá aqui Meu Deus, ele tá aqui mesmo, Laira Coçando a bunda O quê? Coçando a bunda Ele tá coçando a bunda? Tá coçando Vai, Laira Deixa eu ver Laira Eu acho que ele vai dormir, Laira Oi? Você já vai atirar? Então vai Vamos lá Devagar, hein? Meu Deus Deu certo Se esconde, Laira Vem Meu Deus Ele não pode ver a gente Ele tá procurando Nossa, Laira Se esconde, se esconde Ai, Laira Ele tá entrando dentro do banheiro Meu Deus do céu Ele vai embora Ai, meu Deus, Laira Laira Deixa o urso ir embora Aí a gente vai procurar ele, tá bom? Tá Você já tá preparada aí? Tá Pra atirar escondido? Sim Ó, recarrega a arma Põe aqui um Pra você atirar Vai Vamos ver se vai dar certo, hein? Aê Agora vamos atrás dele? Xiu Em silêncio Pra ele não ouvir nada Tá preparada? Xiu Vamos lá então Ver o que ele tá fazendo Xiu Devagar Pra ele não Não faz barulho Senão ele vai ver Será que ele tá aqui no quarto? Não Não? Deixa eu ver Lara Ele não tá aqui no quarto Onde que ele tá? Aqui O que? O que que ele tá fazendo? Ele tá fazendo xixi Deixa eu ver, Laira Devagar Laira Se ele tá fazendo xixi Olha isso Vai Atira nele já Vai, vai, vai Vai Ai, meu Deus Corre, Laira Vem, corre Corre Vamos, vamos Senão ele vai ver a gente Corre, corre, corre Meu Deus do céu Fecha a porta Meu Deus Nossa Meu Deus, Laira Vamos ficar quietinha Senão ele vai ver a gente aqui Ai, galera Eu tô com medo Ele já foi embora O que que ele tá fazendo? Meu Deus O que que ele tá fazendo? Ele tá fazendo música Nossa Senhora Vai, vamos atirar nele Peraí, peraí, peraí Vai, mira bem Vai, Laira Isso Ai, Laira Ai, meu Deus Eu acho que ele viu a gente Ai, meu Deus Corre Ele tá bravo, Laira Vem pra cá Fecha a porta Rápido Que ele tá vindo Fecha a porta, Laira Ai Meu Deus do céu Sai, Urso Não foi nós Vai lá na sala Pra você ver Quem que foi Eu vi correndo lá na sala, Urso Não foi nós Né, Laira? Eu fui lá Tá bom, gente Eu 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 Tá vindo lá Ele tá bravo, né Tá bravo Vamos esperar ele agora Voltar Aí a gente atira de novo Isso, tem mais um? Tem mais um Então já põe aí já Aê Agora dá pra gente atirar Vamos esperar um pouco Galera Já tem 10 minutos Que a gente tá esperando o Urso Ele não voltou mais Então a minha irmã Falou Que ela vai até lá E vai procurar o Urso de novo Ele já tá suspeitando Que é a gente Tô até com medo Tá preparada? Você viu onde que ele tá, né? Ele tá na bolinha sua? Vamos chegar perto dele, galera Pera aí Meu Deus do céu Laira Abaixa aí no sofá Aqui no chão, olha Pra ele não ver Isso Abaixa aí Meu Deus, Laira O que que foi isso? Deixa eu ver O que que aconteceu? Meu Deus O que que aconteceu? Meu Deus Nossa senhora Vai, Laira Meu Deus Ai, Laira Ele viu você Corre Foge dele Meu Deus do céu Nossa, galera Isso, Laira Foge Bem feito, Urso Atira nele de novo, Laira Mão pra cima, Urso Fica aí Senão a minha irmã vai atirar Vai, Laira Isso Bem na cara dele Ai, meu Deus Ai, nossa Urso Volta aqui com a minha irmã Urso Volta aqui com a Laira Urso Deixa ela aí Para Ai, Laira Não Ele vai atirar Laira e você Vem pra cá Corre Ai, meu Deus O urso vai atirar na minha irmã Gente do céu Nossa senhora Meu Deus Laira, corre Urso, sai Urso Sai Daqui Fica quieto, Urso Não se mexe Não se mexe Não se mexe, Urso Não Não pode Isso Olha Sai, Urso Vai, Urso Tá Dá também Tô, então Melhor você correr, Urso Melhor Poxa, e eu Eu também quero falar tchau Para a galerinha Galera Tchau Um beijo Ficou pra? Cada Pau, pau no Urso Pau, pau, pau Isso Isso, fui Fui